Como eu dei a volta por cima? Essa foi a pergunta que eu recebi de várias pessoas hoje, vários mentorados meus lá do acelerador da aprovação. A gente está fazendo aí a semana da aprovação. E essa foi uma pergunta muito recorrente. Eu decidi convidar você aqui para puxar a cadeira. A cadeira está aqui. Puxa a cadeira, senta aqui comigo. Vamos prozear como é que você está. Você está curtindo aí os vídeos da semana da aprovação? Hoje eu vou conversar com você um pouquinho sobre esse lance da hora da virada. Muita gente me pergunta sobre isso. Felipe, como é que foi, o que fez você dar o clique da hora da virada? Porque teve uma fase da minha vida que eu passei por grandes dificuldades e eu vou contar aqui nesse vídeo como eu fiz esse recomeço. Eu tenho recebido muitas mensagens nessa semana da aprovação de pessoas que precisam ter resiliência para recomeçar, superar reprovações e até mesmo depois de um tempo parado nos estudos, sabe? Você passou num concurso público, só que aquilo era o degrau. Só que o degrau virou para sempre. E cadê o próximo passo? Então, às vezes recomeçar é muito mais difícil do que começar. E qual é o segredo? O que foi que eu fiz para fazer com que essa virada acontecesse? Eu vou te passar alguns segredos aqui nesse vídeo. Mas antes, se você não assistiu as aulas 1 e 2 da semana da aprovação e elas já foram liberadas, eu vou deixar o link aqui abaixo. Também vou deixar o link do nosso grupo do Telegram, onde você pode ter acesso aos mapas mentais. É isso aí, eu estou fazendo mapas mentais com o resumo de cada aula e estou colocando lá no nosso grupo. Também tem áudios que a gente está jogando lá no grupo. Aqui abaixo também, eu vou deixar o link dos outros itens que a gente está vendo. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, também tem um conteúdo exclusivo lá no Instagram, de posts, stories, lives e do IGTV. Então é bacana você ativar as notificações no Instagram e também ativar as notificações no YouTube. Muitas vezes você não recebe o conteúdo que eu produzo para você, porque as plataformas estão avisando cada vez menos para quê? Para obrigar a galera a pagar. Ou seja, eu gravo um vídeo que eu quero te ajudar de graça, sem cobrar nada de você e ainda tenho que pagar para você ter acesso a esse conteúdo. Então se você está vendo esse conteúdo e você quer me ajudar ou ajudar outras pessoas, deixe o seu like, comente, com base nos seus comentários, eu vou gravar novos vídeos e compartilhe também, tá bom? É um gesto de retribuição. Tudo na vida que a gente retribui, esse ciclo continua, você recebe e devolve. Então, será que vai chover ou não? Vamos tocar o terror. Vamos lá. Como é que foi que eu fiz para fazer a hora da virada? A cena era essa. Eu tinha uma carta de suicídio no bolso, porque eu me envergonhava muito das minhas dificuldades de vida, de não ter dinheiro, de me sentir um fracasso na vida, de estar passando fome porque eu me isolei das pessoas. Eu cometi o pior dos erros, que é o erro de não pedir ajuda. Então, uma das coisas que eu aprendi na vida é que a gente precisa sempre estar buscando aprender coisas novas e pedir ajuda. Se na sua vida você está aprendendo com seus erros, aprendendo coisas novas e pedindo ajuda, essas três coisinhas, tudo vai mudar. São três coisas que você precisa ter clareza, eu vou botar nesse mapa mental que você vai acessar lá no grupo do Telegram, tá bom? Se você tiver essas três coisas, você muda a sua vida radicalmente de uma forma extraordinária. Você vai conseguir aprender com os seus erros, para não ficar repetindo eles, aprender coisas novas, destravar sua mente para aprender coisas novas. Normalmente, na época da escola, adolescência, infância, nós recebemos vários momentos traumáticos, a gente vive vários momentos traumáticos e são criados vários bloqueios de aprendizagem. É por isso que muita gente tem medo de fazer redação, muita gente tem medo de falar em público, muita gente tem medo de fazer perguntas, porque quando você foi fazer uma pergunta, o teu professor te julgou. E esses medos precisam ser destravados para que você saia do cárcere, da cadeia, da prisão, que é a tua mente recheada e travada por medos. Então, eu estava passando por grandes dificuldades na minha vida, eu não tinha dinheiro para pagar as minhas contas, eu não tinha dinheiro para comer, porque eu tive bastante sucesso, bastante prosperidade, atuando como auditor, como consultor de empresas, eu era servidor público, pedi exoneração e deu tudo muito certo. Depois que eu pedi exoneração, deu tudo muito certo. Só que quando dá tudo muito certo, você vai para lá para cima, e aí se você cai, essa queda dói muito, sabe? Se você está aqui embaixo assim, sem crescer, está tudo bem, está tudo tranquilo aqui. Agora, quando você sobe, que desce, a descida é igual a montanha russa, não sei se você já andou em montanha russa, a descida é cruel, não é fácil. Então, eu tinha muita vergonha do momento que eu estava vivendo na vida, e eu não pedi ajuda, erro. E eu portava no meu bolso uma carta de suicídio, teve um dia que eu decidi mesmo assim, acabar com a minha vida, decidi me matar, e eu falei, olha, o próximo carro que eu passar aqui, eu vou atravessar e vou acabar com a minha vida. E não passou nenhum carro. Naquele momento, eu pensei assim, poxa, Deus não desistiu de mim quando eu desisti da minha vida. É por isso que toda vez que as pessoas chegam nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, no acelerador da aprovação, eu boto o dedo na cara deles, eu falo assim, eu não desisto de ninguém, eu não vou desistir de você. Você entrou aqui, você só sai daqui aprovado ou aprovada. Você só sai daqui com a sua carteira da UAB, ou com o seu termo de posse assinado, ou com a sua prova da residência médica aprovada, ou na sua universidade, o que você busca na vida de sucesso. Você só sai daqui depois que você conquistar isso. Foi esse momento que virou a chave para mim, sabe? porque eu não desisto de ninguém. E o que me permitiu reescrever a minha história? O que me permitiu fazer o ponto da virada? Foi uma frase que, ao meu ver, foi Deus que falou no meu ouvido. Se não foi Ele, Ele mandou um anjo, mandou alguém falar para mim. Ele dizia o seguinte, enquanto você não souber o seu valor, não é as outras pessoas que têm que saber o seu valor, é você que tem que saber o seu valor, a vida não vai te dar tudo que você poderia ter. Enquanto você não souber o seu valor, você vai aceitar qualquer coisa, qualquer relacionamento, qualquer emprego, qualquer situação. Quando eu escutei aquilo, eu pensei assim, eu tenho valor, não é a minha circunstância que defina o meu valor. Não é o dinheiro que eu tenho na conta que defina o meu valor. Se não, se eu tenho muito, eu tenho medo de perder, se eu tenho pouco, eu me sinto um frustrado. Como você se sente quando as circunstâncias não são favoráveis? Se você sabe o seu valor, isso não te abala. Agora, se você não sabe o seu valor, aí sim, uma reprovação te abala, uma dificuldade financeira te abala, o término de um relacionamento te abala, porque o seu valor era determinado pelo seu relacionamento, o seu valor era determinado pelo seu cargo público, que você tem ou deixa de ter, o seu valor é determinado pela sua casa, pelo seu carro, pelas suas circunstâncias. Enquanto você não souber o seu valor, sabe o que você vai fazer? Você vai comprar coisa que você não quer, para pagar com o dinheiro que você não tem, para agradar pessoas que você não gosta, que também não gostam de você, para mostrar para elas uma coisa que você não é. Porque se alguém te admira por conta do carro, da casa, do cargo que você tem, a pessoa não te admira, a pessoa te admira a sua casa, o seu carro, o seu cargo. você não precisa fazer nada na vida, não precisa conquistar nada, as pessoas te admiram pelo que você é, ponto. E não pela... As suas conquistas são coisas que a gente celebra, sabe? e você tem que ter muita clareza da sua autoimagem. Então, a hora da virada foi a hora que eu blindei a minha autoimagem. Como é que você blinda a sua autoimagem? Você tem que fazer duas coisas. Primeira coisa, você tem que aprender a se perdoar pelo passado. E, enquanto você não fizer as pazes com o seu passado, você não vai conseguir viver o agora, para escrever o seu futuro. Vou falar de novo essa frase. Enquanto você não fizer as pazes com o seu passado, você não vai conseguir viver o agora, para tocar o seu futuro. Eu precisei me perdoar por todos os meus erros. Eu precisei perdoar as pessoas. E muita gente sabia que eu estava passando por grandes dificuldades. Talvez, não soubessem da magnitude. Com certeza, não sabiam da magnitude. Porque, muitos amigos, pessoas da minha família falaram, pô, por que você não falou? Eu falei assim, olha, na hora em que eu falei assim, que eu ia fazer isso, você falou para mim, vai dar errado. Tu quer que eu chegue para você e diga, ah, lembra aquele negócio que você falou que ia dar errado? Vai dar errado. E aí, o que você ia falar para mim? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Eu não queria mais um peso. A vergonha de você me julgar, eu não queria isso. E aí, eu cometi o pior dos erros. Se você quer não pedir ajuda, você tem que pedir ajuda. Você tem que treinar a sua mente para você superar o orgulho, superar a timidez, o medo de ser julgado. Pedir ajuda, peça ajuda. Quando você começa a pedir ajuda, a sua vida destrava e você vai para o próximo nível. Quando você se perdoa pelo passado e começa a se valorizar, aí a sua autoimagem está blindada. A sua autoimagem só vai estar fortalecida quando você fizer duas coisas e o seu crítico interno não vai deixar que isso aconteça. A primeira coisa que você precisa fazer para fazer a sua virada é demitir o seu crítico interno. O que é o meu crítico interno, Felipe? É aquela voz que fica na sua cabeça te julgando. Essa voz foi treinada pelos seus pais ou para os seus pais. Toda vez que você foi elogiado, o seu crítico falou no seu ouvido, olha, você recebeu um elogio porque você acertou. Se você errar, você não merece mais isso. Faz sentido isso para você? Toda vez que você foi elogiado, o seu crítico falou, olha, você foi elogiado porque você acertou. Se você errar, você não merece se elogiar. Você gera uma autocobrança. Não é ninguém que te cobra. É você que se cobra para não frustrar as expectativas das outras pessoas. E cada insucesso seu é culpa. E essa culpa destrói a sua autoimagem. E com a autoimagem fraca, você é refém dos seus medos. Você não sabe o seu valor. Você não sabe quem você é. Esse dia eu escute uma frase muito louca que diz assim, enquanto você não descobrir quem você é, ninguém vai te falar isso. É louco, né? Porque quem a gente é está dentro da gente. Como é que eu vou entrar em você para saber quem você é? Como é que eu faço para descobrir quem eu sou? Você tem que aprender a se perdoar pelos erros do passado, do presente e do futuro. Se você teme o erro, é desumano porque errar é humano. Quem erra é humano. Você não precisa ser perfeito, mas você pode ser cada vez melhor. Então, quando você treina a sua mente, tudo na vida é treino para se perdoar pelos erros do passado, perdoar as pessoas, se sentir perdoado. Ah, Felipe, eu não consigo perdoar. Você não vai conseguir mesmo, não. Eu não consegui. Eu só consegui perdoar quando eu fui treinado para demitir o meu crítico, que foi criado a imagem e semelhança dos meus pais, porque toda vez que os meus pais me elogiavam, eu falava, eu não posso errar, senão eu vou decepcionar eles. Toda vez que os meus pais me criticavam, focavam no erro, ignoravam o acerto, eu pensava, eu não posso errar. Toda vez que eu era cobrado, eu me cobrava dez vezes mais. Toda vez que eu era elogiado, eu me cobrava muito mais também. Então, toda vez que a gente recebe o elogio, percebe a expectativa do outro, ou a cobrança, foca no erro, ignora o acerto, a gente vai forjando o nosso crítico conforme a gente vai sendo julgado, para se defender do julgamento, para não decepcionar as outras pessoas. Enquanto você não demitir o seu crítico interno, o seu ponto da virada não acontece. Por quê? O seu crítico interno não permite que você perdoe as pessoas que pisaram na bola com você. O seu crítico interno não permite que você se perdoe. O seu crítico interno não permite que você se sinta perdoado. Você vai carregar no seu lombo uma culpa, uma raiva, um rancor. Isso é venenoso. Isso é autodestrutivo demais, sabe? E quanto mais você se culpa, menos você age. trava. E quanto menos você age, mais você se culpa. Trava. Enquanto você não aprender a tirar a trava invisível, a trava que ninguém vê. A aprendizagem, é isso que a gente vê com profundidade no meu treinamento, no acelerador da aprovação. A aprendizagem, planejamento, disciplina, realização de prova. Esses quatro pilares que tem a trava invisível. ansiedade e medo, destrói sua aprendizagem, destrói a parte de planejar e cumprir. Preguiça, procrastinação, falta de foco. É só uma consequência da trava invisível. E a prova. Você vai realizar a prova, você desmarca certo, desmarca errado, dá branco, trava na hora da prova. Isso é a trava invisível. Você não vê. Você acha que você vai, vou estudar, eu tenho que passar, tenho que planejar, tenho que estudar. Para eu passar, eu tenho que estudar, planejar, ter disciplina e fazer prova. Tem uma trava atrás de tudo isso. Você nunca vai conseguir ter excelência sem essa trava. Então, a hora da minha virada aconteceu, quando eu demiti o meu crítico, quando eu falei para o meu crítico interno, existe um processo para a demissão do crítico que eu criei, baseado no meu método que eu desenvolvi. Toda vez que você visualizar alguém falando de imunidade emocional, se o cara não citar o meu nome, ele está cometendo plágio. Eu sou autor do livro, do treinamento, de tudo, imunidade emocional. que você demite o seu crítico, você para de se julgar de forma destrutiva e você começa, você se perdoa e você passa a se valorizar. Você passa a se amar, você passa a se incentivar, mas de uma forma tão estrondosa que a sua força de vontade, de arço puro, te faz pular da cama antes do despertador tocar, te faz estudar antes de chegar o horário do seu estudo, te faz encontrar a alegria de viver. Encontre a alegria de viver, essa é a grande meta para a gente estudar, aprender, lembrar, planejar e cumprir, ter disciplina e fazer prova. Encontre a alegria de viver, tirar a trava invisível, a ansiedade e os medos. A minha hora da virada só foi possível pela demissão do crítico, pelo meu juiz interior, que não sou eu, estava dentro da minha mente, eu tirei ele, demiti ele, criei um método para fazer isso. aqui tem o link do acelerador da aprovação onde a gente faz isso junto. Me perdoei por todos os meus erros e às vezes perdoar os outros é até mais fácil, se perdoar é pancada, ainda mais por erros imperdoáveis, que te faz perder tempo, oportunidade, um monte de coisa. E esses erros quase que me custou a vida. Me perdoei pelos erros do presente, me perdoei pelos erros do futuro, eu perdi o medo de errar. Eu perdi o medo todos, eu matei medo por medo, quando você mata medo por medo seu polegar faz isso, aí você está pronto para pegar o que é seu, sabe, é como se você fosse pegar alguma coisa com a mão que é assim, o que é que você veio esculhambar a gravação? A minha hora da virada veio quando eu aprendi a me amar, quando eu aprendi o meu valor, você sabe o seu valor? Você sabe o seu valor, Dom? sabe? Que vergonha. Enquanto você não souber o seu valor, a vida não vai te dar tudo que você poderia ter. Enquanto você não souber o seu valor, a vida sempre vai guardar aquilo que é seu, bem diante dos seus olhos e você não vai conseguir entender porque você não consegue pegar aquilo. Enquanto você não souber o seu valor, você não vai entender. Você não vai entender como destravar isso. mas quando você descobrir o seu valor, estudar vai ser mais prazeroso, mais fácil, mais feliz. Bate louco isso. Você vai ter mais disciplina, mais foco, você vai ter mais pegada, você vai conseguir fazer o seu tempo girar, você vai enfrentar desafio sendo caçador e não caça. Foi assim que eu reescrevi a minha história, aprendendo o meu valor. Conta comigo para aprender o seu. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito de vida, te ajudar a encontrar a alegria de viver para você viver uma vida mais leve mais feliz e altamente realizadora para você conquistar a sua aprovação, para você olhar nos olhos de quem você ama e dizer passei, vencemos, para você olhar no espelho e se sentir orgulhoso de quem você é, para você olhar para o desafio da vida e dizer venha, eu vou para a guerra com você, eu não desisto de ninguém, eu não vou desistir de você. Beijo no coração, se você não clicou nos links que estão aqui embaixo, entra no grupo do Telegram, ativa as notificações do Instagram, se você não ativar as notificações, na aula 1 ensino como ativar as notificações, você não recebe os conteúdos, notificações do YouTube, do Instagram também, são quatro tipos de notificação, que é live, vídeos, posts e stories, tem também um grupo do Telegram, e aí fechando isso aqui, eu já vou no meu notebook e vou criar um mapa mental para você. Era para ser um vídeo de cinco minutos, me perdoe, ficou uma aula de 17, mas eu acredito que essa é a aula da virada, é a aula para te ajudar a reescrever a tua história, a hora da virada acontece quando você aprende a se perdoar e se valorizar, quando você descobre quem você é, sua autoimagem, quando você faz as fases com o passado, encontra a língua de viver o presente, para ir para a guerra, fazer por merecer o seu futuro, e ainda que eu esteja em uma guerra, decido me manter em paz, encontrar a língua de viver. Beijo para você, curte, compartilha, deixe seu comentário aqui abaixo, o seu comentário vai me ajudar a gravar os próximos vídeos, o seu comentário é como se fosse um patrocínio para que a gente possa atingir mais vidas, ajudar mais pessoas, compartilha, vai gastar do seu tempo menos de um minuto, me dá um minuto, eu dei 18 minutos para você, me dá só um. vai ser top, e acompanha aí, quinta-feira, 20 horas, horário de Brasília, vai ter uma aula ao vivo, incrível, no YouTube, se liga, vou deixar o link aqui abaixo para você clicar nessa aula e já ativar o lembreitinho para você não perder ela. Beijo no coração, valeu!